Black in Bala Studio É o Vladney Riz Tá close Foi Entrei pro game com a mente Pus a minha alma nos beats Estilizando sempre com essa flor veluxo Hoje sou febre na minha banda Faço rap sem limites O seu pivo tá delirando pela fush I'm in rima, estou on the camera em camera Tocando em mente Só não quero que acabem em mais lençóis Cada lírica motiva E a rima se mantém viva E até quando gritam Só que mesmo não enfurco Eu sou o primeiro andar Mas tô no terraço do prédio No meu lugar Ninguém toma esse place Não remédio Vem com tanto base É porque eu já passei do médio E as rimas é mais quantidades Que zero que usado verbos Dou luz nesses rappers Me chamam de eletrobanga Fleco com tanto brilho Tá a dizer que o Ruiz é estrela São rimas cruzadas Tipo de Sousa e Calanga Gravo no ginásio E também trago paralela E é só questão de hábito Luz é muito tático Causo movimentos com conteúdo cinemático Fresco tipo article Trago essa article Tua voz da matéria Porque o mofo são didáticos Mas é assim Vim com a nuvem negra Clima de velório Investi em mim Pra melhorar o meu grau oratório E o conhecimento Tá igual ao novo repertório Mano, estava em fumo Dou pacientes para o sanatório E o nigga tá malagem Bebe e fazem coro Quero inteiro mic Vim com a comitiva Vou invadir o Tom Black Bombas tipo Hiroshima e Nagazara Pra atingir o tapa E eu já tô fadado ao sucesso Amor, teu verdadeiro show A vida é filha pra ingressa Eu só me concentro Se for pra pôr carreira no gesso Mas calma Reezy vai te alejar Põe-se uma beira Sem brincadeira Vim com flor violenta Eu sou patida rasteira Não tenho uma mira Porque eu sou beira Rimas tão boi quente Tipo pus na fogueira Não canto com notas Mas quero o BFA Diabo no moçado Penetrou meu DNA Vidas ilusoras Te botão no GTA E a tua dama Sobe o dance Tipo o som da TPA Vladney Calma Mundo deste nigga Vão reclamar Tua muda derrota Da derrota Quem confronta com o trono Que eles almejam Assumbango mas sem notas Vim pela janela Porque o ui não se comporta Tão a andar a pé Mas não sou falamba de fruta Destruco a reira Feita com bloco de nota E toco o braço No meu verso Só pra ver se ele tudo E a rima já não acaba Reras tão com mágoa Baby tá molhada Tipo eles põe lenço d'água Cá ninguém me para Cá ninguém me trava Toda salto exato Mas nos beat em ui arrasa Something like dentro do game Droga muda as ui Só muda o flow Pronto com a fêmea Com lembrança do que já se passou Flor meu brand Pra trazer rimas Letras e som Pra madonei me cria o conteúdo Que ninguém pensou Tá close Tchau Tchau